Eu sou pião De boiadeiro, do sotaque estrangeiro Laço, boi, laço, mulher Vou pro rodeio Sempre todo alinhado De franjas e perfumado Eu tenho boas maneiras Cowboy de fé, bota no pé Laço na mão, gravatas, conto De montão, rei das marias Breteiras Sou montador, de braço firme Conquistador Feito pião de vitrine Vocabulário meio Americanizado Te amo, eu, I love you E assim que eu falo Bora, cavalo de crioula Campolina Bora, cavalo que o rodeio me fascina Bora, cavalo de crioula Campolina Bora, cavalo que o rodeio me fascina Eu sou pião Eu sou pião, vem cá Me dá um abraço Eu te amarro no meu laço Te levo pra onde quiser Eu sou pião, cowboy E boiadeiro Pra onde quiser Eu sou pião, cowboy E boiadeiro Do sotaque estrangeiro Laço, boi, laço, mulher Vou pro rodeio Sempre todo alinhado De franjas e perfumado Eu tenho boas maneiras Cowboy de fé, bota no pé Laço na mão, gravatas, conto De montão, rei das marias Breteiras Sou montador De braço firme Conquistador Feito pião de vitrine Vocabulário meio americanizado Te amo, we, I love you E assim que eu falo Bora, cavalo de crioula Campolina Bora, cavalo que o rodeio me fascina Bora, cavalo de crioula Campolina Bora, cavalo que o rodeio me fascina Bora, cavalo de crioula Campolina Bora, cavalo que o rodeio me fascina Bora, cavalo de crioula Campolina Bora, cavalo que o rodeio me fascina Nostro pica mais não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica mais não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica mais não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica mais não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não pode beber da boa No primeiro gole tá caindo à toa Tem gente que não pode beber nada No segundo gole tá beijando a escada Tem gente que não pode beber vinho Na primeira taça já está tontinho Gente que não pode com rabo de galo Que acaba mamado mijando no ralo Nostro pica mais não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica mais não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica mais não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica mais não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não pode beber tequila Troca o bate, o sono e o cabra cochila Não pode beber nenhum aguardente Se vai conversar, tá cuspindo na gente Tem gente que não bebe uísque com gelo E bebe calvoque até enchar o joelho Gente, ninguém não pode beber uma cerveja Começa a chorar debruçado na mesa Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não bebe cachaça pura Açúcar, limão, bota gelo e mistura Aí chama isso de caipirinha E arrota cedo a noite inteirinha Tem gente que quando não acha cachaça Bebe qualquer coisa e a vontade não passa A bebida tá te deixando com sono Cuidado que o de bebê bom não tem dono Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não bebe cachaça pura Açúcar, limão, bota gelo e mistura Aí chama isso de caipirinha E arrota cedo a noite inteirinha Tem gente que quando não acha cachaça Bebe qualquer coisa e a vontade não faça A bebida tá te deixando com sono Cuidado que o de Bebu não tem dono Nós trupica mas não cai Pode bota a FEC desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode bota a FEC desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode bota a FEC desse jeito vai Nós tropica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós tropica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós tropica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solida Bote um sorriso na cara e mande embora a solida Bote um sorriso na cara e mande embora a solida Bote um sorriso na cara e mande embora a solida Bote um sorriso na cara e mande embora a solida Bote uma emoção Bote um sorriso na cara e mande embora a solida Bote um sorriso na cara e mande embora a solida Bote um sorriso na cara e mande embora a solida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Long neck's down And I wouldn't trade old Leroy Or my Chevrolet For your Escalade or your Freak Parade I'm the only John Wayne left in this town And I saddle up my horse And I ride into the city I make a lot of noise Cause the girls, they are so pretty Riding up and down Broadway Oh, my old stud Leroy And the girls say Save a horse, ride a cowboy Everybody says Save a horse, ride a cowboy I'm a thoroughbred, that's what she said In the back of my truck bed As I was getting buzzed Come suds out on some back country road We were flying high, fine as wine Having ourselves a big and rich time And I was going just about as far As she'd let me go But her evaluation Of my cowboy reputation Had me begging for salvation All night long So I took her out gigging frogs Introduced her to my old bird dog And sang her every Willie Nelson song I can think of And we made love And I saddle up my horse And I ride into the city I make a lot of noise Cause the girls, they are so pretty Riding up and down Broadway Oh, my old stud Leroy And the girls say Save a horse, ride a cowboy Everybody says Save a horse, ride a cowboy Whoop, whoop Save a horse, ride a cowboy Everybody says Save a horse, ride a cowboy Eu não consigo controlar meu coração Pois o seu tipo é todo tipo de mulher É a morena, é a morena, é a pretinha Se amarra na ruivinha Todas elas ele quer Ele não liga nem um pouco O tamanho Sendo mulher Ele já vai dizendo sim Pode ser grande Pode ser pequenininha Seja gorda ou macrinha Ou tá nada Tá afim Ai coração aventureiro Vagabundo assenado Coração aventureiro Sempre rabichado Coração aventureiro Todo tempo enrolado Sempre apaixonado Ai coração aventureiro Pagabundo assenado Coração aventureiro Coração aventureiro Sempre rabichado Coração aventureiro Todo tempo enrolado Sempre apaixonado Eu não consigo segurar meu coração Coração aventureiro Quando ele ferra Quando ele ferra, pude, sai e corre atrás E seja alta, seja média ou baixinha O meu coração galinha Sempre tá querendo mais Ele não liga para a classe social Ou seja pobre ou seja rica Ele quer Ele se amarra Seja nova ou coroa Empregada ou patroa O importante é ser mulher Ai coração aventureiro Vagabundo assenado Coração aventureiro Sempre rabichado Coração aventureiro Todo tempo enrolado Sempre apaixonado Ai coração aventureiro Vagabundo assenado Coração aventureiro Sempre rabichado Coração aventureiro Coração aventureiro Todo tempo enrolado Sempre apaixonado É Luciana, Juliana, Mariana, Eliana, Fabiana, Rosiana Ele quer É Eliana